Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, estou iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal Ontem já deu uma boa limpeza na casa, está no vídeo anterior, tá? Mas gente, poeira, não tem jeito, não está chovendo aqui no rio E eu moro em casa, né? Então está dando muita poeira Então vou dar aquela passada de pano em tudo, né? Para tirar o pozinho, porque o povo aqui em casa é tudo alérgico Mas hoje eu tenho que também fazer feijão Eu quero, por exemplo, fazer um bolo Gente, está um calor, olha, molhei o cabelo, lavei, né? No caso Mas não fiz prancha, gente, porque não dá Está muito calor no Rio de Janeiro Então vou manter ele molhadinho, porque pelo menos a cabeça fica fresca Enquanto está molhada É isso, tá, meninas? Então, olha só Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, gente Já chega dando aquele like, se inscreve aqui abaixo Não custa nada de graça, tá? E venha fazer parte da nossa família Bora lá para o vídeo? Já separei aqui as coisas que eu vou fazer o bolo Vou fazer um bolo de cenoura Aí eu uso essa xícara aqui de medida Já tem aqui no canal, sabe? É, assim, bolo de cenoura É só colocar bolo de cenoura Casinha da Shirley Na pesquisa que aparece esse vídeo meu, tá? É, ovos, né? Aí aqui eu fermento a cenoura, açúcar, farinha E também leva óleo, tá? Aí eu vou bater aqui no liquidificador Gente, ignorem, porque é a loucinha do café O feijão já está lá de molho Aí eu vou bater aqui Depois eu passo para a vasilha E boto para assar, tá? Já tem o passo a passo aqui Eu nem vou mostrar o passo a passo para vocês, tá? Tchau! 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 Amores Vou dar uma lavadinha nessa louça Aproveitei para fazer o bolo agora cedo Porque está muito calor aqui no Rio Então a cozinha já fica quente quando eu ligo o forno Aí o que eu vou fazer? Eu vou arrumar lá dentro Enquanto está o forno aqui ligado Porque eu não vou aguentar ficar aqui na cozinha Aí depois eu vim logo lavar essa loucinha Para manter a pia limpinha Porque vai só acumulando, né? A gente vai sujando Vai acumulando Já coloquei o feijãozinho de molho E vida que segue Meninas, vamos embora para a luta Porque não tem calor certo não A gente tem que pegar É firme agora cedo Porque de tarde, gente Só dá para tomar banho e ficar na frente do ventilador Porque o sol está demais Parece que está no verão Deve ser alguma massa de ar quente Que está sobre o Rio, né? Meninas, não repara aquele Tabuleiro não Que eu peguei lá na minha mãe Porque eu emprestei um tabuleiro para ela O meu tabuleiro Que ela está fazendo um salgadinho de encomenda Só que ela não sabe onde ela colocou Minha mãe tem muita coisa, sabe? Muita louça Minha mãe não sabe onde guardar nada Aí eu peguei esse velhinho dela mesmo Porque eu não queria fazer na forma grande Que eu quero que a Yasmin Vai levar uns pedaços para a escola Aí o potinho que eu vou mandar É melhor que ele seja Um tabuleiro assim, retangular Em vez de ser aquele com furo no meio Mas aí eu... Depois eu vou ver se eu acho o meu lá Tá bom? Porque ele está bem velhinho Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amor, já finalizei aqui os quartos, tá? Limpei aqui tudo direitinho Passei o aspirador E passei um paninho com um limpador perfumado, tá? Para dar aquele cheirinho Porque fica bem fresquinho a casa, ó Tudo limpinho Aqui nas minhas também Já limpei tudo Na verdade eu guardei só a baguncinha Que tinha espalhada de criança, né? Brinquedinho, essas coisas Forrei as camas Também passei o aspirador e um paninho Aqui também tudo organizadinho Enquanto o bolo foi assando lá, gente Eu fui adiantando aqui Só não mostrei porque... Raicinha fugindo, gente Porque no último vídeo Eu mostrei bem detalhado como que eu faço Aspiro, tiro pó Hoje eu não tirei pó Que eu tirei ontem, gente Não tinha dado ligado Não ignorem porque não dá, não A bebida está aqui Que ela viu montada nele Mas aspirei tudo, tá? Limpei a... Está fugindo, mano Você está botando o bolo para lá Limpei aqui a mesa Tá? Está desse jeito assim Aí agora eu vou... O bolo ficou pronto Aí eu já desliguei o forno, né? Já está mais fresco com a cozinha Eu vou terminar de ajeitar as coisas lá da cozinha Tá bom? Aí o bolo está aqui, ó Prontinho Vou fazer uma calda De chocolate Na verdade é um brigadeiro, né? Que eu vou fazer um brigadeiro normal Aí quando ele estiver pronto Eu coloco meia caixinha de creme de leite Para ele ficar mais molinho, né? Mas ficou assim, ó Assadinho E... Agora vamos lá O que eu estava tampando, gente? Porque está parecendo mosca cabeça Aqui onde eu moro Mosca e formica Gente, como parece Aí eu vou lavar logo essa loucinha Vou organizar aqui, ó Calfarinha ali, gente Guardar esses paninhos Botar o feijão em fogo Aquela vasilha ali de margarina Jogar fora que está vazia O paninho que eu estava limpando lá dentro Está aqui Paninho não, gente O balde com pano Ai, senhor Tem que recolher o lixo E está assim, gente Aí eu vou dar uma... Uma geralzinha aqui, tá bom? Amores Feijãozinho já pegando pressão aqui Vou até abaixar o fogo, ó Já pegando pressão Ai, gente Que maravilhoso Olha o fogão, ó Limpo a noite Já amanhece, ó Plim, plim Ontem eu lavei até essa... Gente, é muito bom Um grado separado assim Eu até lavei essa parte aqui Gente, maravilhoso Estou com o carré aqui Descongelando Botei água quente nele Para descongelar mais rápido Porque eu esqueci de tirar, gente Ai, meu Deus Mas pega gosto rápido É... Loucinha lavada, ó Tudo lavadinho O piso também Já limpei, tá? Banho já deu ajeitado Ainda falta lavar o vaso e a pia E aqui também, ó Tudo ok Gente, que maravilha, ó 10h20 da manhã Casinha já limpinha Se está organizada, gente Eu já não posso dizer Por quê, ó Vou mostrar para vocês, ó Tá vendo ali, ó Raíssa já foi lá na gaveta da Yasmin Que agora ela consegue abrir o trava-porta E já pegou as roupas da Yasmin Que ela vive pegando as roupas da Yasmin Raíssa, está aqui, ó Minha benção Brincando É assim, gente Ela fica aqui Eu fico de olho nela E fazendo o resto das coisas, né Ela está vendo o desenho dela Mas eu baixei porque A direitos autorais Então está assim Gente, hoje eu vou fazer um suquinho de manga Quem gosta de manga, gente? Eu gosto tanto da manga em si Né, para comer Mas eu uso aparelho, os fiapinhos Dá trabalho E também suco Só eu e a Raíssa aqui Toma suco natural aqui em casa Gente, não adianta Natural aqui em casa Só maracujá Meu marido Yasmin toma Mas o restante nada Eu e a Raíssa A gente toma de tudo, gente Tudo Goiaba Só não dei abacaxi ainda para ela Porque eu tenho medo dela ser alérgica, gente Mas eu vou ter que dar, né Para saber Yasmin é Mas vamos ver Mas ninguém é igual a ninguém, né Então é isso, meus amores Vou finalizar aqui as coisas Depois eu mostro para vocês, tá? Amores, já finalizei o bolo, tá? Ficou assim Fiz daquele jeito Fiz um brigadeiro Depois botei meia caixinha de creme de leite Deixei a engrossar um pouquinho E joguei aqui em cima, tá? Ficou desse jeito A gente ama Bolo de cenoura Agora eu vou ver se o feijão está pronto E vou... Já tem mais louça aqui, gente Olha Esse pode Uma coisa dessa Toda hora tem louça na pia Eu vou iniciar o almoço E quando o almoço estiver pronto Eu venho mostrar para vocês Tá bom? Finalizei aqui o almoço Aí aqui tem arroz Aqui é feijão Aqui eu fiz um pouquinho de macarrão para a Raíssa Porque ela está doentinha Ela quase não está se alimentando Ela vindo aqui, ó É suco, mamãe? Dá suco? Dá para a mamãe Tá? Dá para a mamãe? Copinho do suco? Dá? Obrigado Estava choramingão Estava com o nariz escorrendo e chorando Porque ela veio batendo suco Até suco de manga Aí começou a querer rápido Aí aqui eu fiz carré E também batata doce frita, tá? Primeiro eu cozinhei Depois eu fritei Então é isso É o almocinho de hoje, meus amores Daqui a pouco eu volto E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto